Olá, caros amigos! Sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Aqui é o Alê. Tudo tranquilo? Meus amigos, neste vídeo nós vamos falar sobre as correntes oceânicas, correntes marítimas. Será que faz sentido ter correntes oceânicas no modelo do globo? Ou faz mais sentido na Terra Plana? Então, confira a sua inscrição e se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Vamos ver o que a pseudociência fala, qual a explicação dos pseudocientistas sobre as correntes oceânicas no modelo de bola, de globo. Então, eles falam aqui, as correntes marítimas são movimentos de grandes massas de água dentro de um oceano ou mar. As correntes marítimas têm a sua origem na circulação dos ventos na superfície e pelo movimento de rotação da Terra. Opa! Cadê a inércia nesse momento? A inércia é o grande coringa desse modelo de Terra em forma de bola. Mas parece que eles se esqueceram da inércia aqui, se tratando de correntes marítimas. Ué, não faz sentido, né? Porque, nessa lógica, se a inércia não interfere no mar, como a gente pode ver na explicação deles, era para a linha do Equador, aqui no modelo deles, ser só água. Não poderíamos ter o Brasil aqui, ó. Ia ser só água. Até porque essa parte é a que se movimenta mais rápido, né? Nesse modelo de bola. Então, ela se movimenta a 1.666 km por hora aqui. E por aqui ela vai diminuindo, né? Chegando a 1.000 aqui e aqui chegando a 0 aqui, né? Dizem, se tu estiver caminhando aqui ao redor do polo norte geográfico, nesse modelo, tu consegue acompanhar a suposta rotação da Terra. Vamos descartar esse modelo ridículo aí, né? Esdrúxulo. E outra coisa que eles falaram aqui, ó. Que a circulação dos ventos na superfície cria também as correntes marítimas. Isso é uma grande mentira. Qual a diferença entre os rios e os oceanos? Os rios têm a sua corrente mais perto da superfície da água. E os oceanos têm a sua corrente perto do leito, no fundo do mar. Então, como que o vento vai interferir no fundo do mar? Isso é uma grande mentira. Não é uma grande mentira, né? Então, é um modelo errado. Vamos aqui para o modelo verdadeiro, que é o plano terrestre, criado pelo nosso Criador. Então, nós temos aqui, ó, a circulação das marés, né? Então, perto da grande borda do mundo, né? Na Antártida, que faz a contenção de todos os oceanos austrais, o Pacífico Sul, Atlântico Sul e o Índico, nós temos a corrente no sentido anti-horário. Anti-horário. E perto do plano terrestre, para o norte, nós temos as correntes no sentido horário. Será que a gente consegue reproduzir isso em laboratório? Seria um grande efeito, né? Nossa, provaria aí as correntes na Terra plana. Será que a gente consegue? É isso que a gente vai ver logo mais. Então, aqui nós temos os nomes das correntes, né? Corrente Equatorial Sul, corrente Australiana, corrente do Peru, corrente do Brasil. Nós temos aqui a corrente das Ilhas Falkland Sul, ou também são conhecidas como as Ilhas Malvinas, né? E aqui nós temos a grande corrente da Antártida. Olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui sobre essa grande corrente da Antártida. E diz aqui, ó, a passagem de Drake comporta somente as pequenas ilhas Diego Ramírez, como terra, situadas a cerca de 50 quilômetros ao sul do Cabo Horn. Não existem outras terras na mesma latitude de que a passagem de Drake, o que permite a corrente que dá a volta na Antártida circular livremente. Opa, a gente já vai ver isso no mapa real. E seu fluxo de água é de 600 vezes, cerca de 600 vezes o rio Amazonas. Ultimamente, foi nesse ano, ele foi constatado que o rio Amazonas é o maior rio do mundo. É o maior rio do mundo, tá, pessoal? Então, é 600 vezes, mais de 600 vezes o rio Amazonas aqui, o fluxo de água. Será que faz sentido no globo? Não, meus amigos, não faz sentido. Só faz sentido nesse mapa aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, a corrente Antártida circulando livremente pelo extremo sul do mundo, pelo extremo sul da Terra Plana. Circulando livremente no sentido anti-horário. Anti-horário. Então, por que que aqui, no Estreito de Drake, na passagem de Drake, esse fluxo de água é tão grande? Por que será? 600 vezes, mais de 600 vezes a quantidade de água do rio Amazonas, o fluxo de água, passando aqui pelo Estreito. Então, tem a ver com o nome. Vocês viram aqui, ó, que a América do Sul, né, a América do Norte, cria uma contenção, uma grande barreira artificial, melhor dizendo, natural, né, natural no Pacífico Sul. Isso faz com que toda a água do Pacífico Sul se afunile aqui no Estreito de Drake e passando para o Atlântico Sul. Então, é um grande fluxo de água, porque toda a água do Atlântico Sul, ela vem passando com a corrente Antártica, se afunilando aqui, ó, criando um grande fluxo de água, aí, mais de 600 vezes o rio Amazonas. Só faz sentido na Terra Plana. Então, nós temos aqui, ó, a corrente Antártica fazendo esse movimento, movimento anti-horário, né, represando aqui a água do Pacífico Sul, se afunilando e criando essa grande quantidade de água aqui, mais de 600 vezes o rio Amazonas, o fluxo. Será que a gente consegue reproduzir isso em laboratório, meus amigos? É isso que a gente vai ver agora. Olha que bacana. O que a gente sempre fala que a Terra Plana é? Ela é elétrica e magnética, não é verdade? Ela é elétrica e magnética. Vamos dar uma olhada aqui no experimento. Então, o rapaz aqui, ele vai pegar um ímã, representando, né, o magnetismo da Terra, e ele vai fazendo um experimento aqui com eletricidade. Magnetismo e eletricidade, representando aí o eletromagnetismo do nosso reino. A Terra Plana, ela é permeada por magnetismo e eletricidade, né, o eletromagnetismo. Vamos dar uma olhada aqui. Olha que bacana. O ímã aí representando o plano terrestre, né, ele vai colocar aí uma superfície de vidro, né, para comportar a água, né, olha que bacana, né. Então, vai induzir aí eletricidade, né, representando a Antártida e o Tórus do plano terrestre, que fica lá no Polo Norte Geográfico, tá. Ele coloca aqui algum produto só para mostrar como se movem as correntes. Então, meus amigos, vocês notam que, assim, aqui se ele inverter a polaridade, ela vai girar no outro sentido, tá. Todo mundo sabe disso, tá. Mas aqui está girando no outro sentido, no sentido horário. O certo é no sentido anti-horário. Mas olha que interessante. Aqui está girando num sentido e aqui está girando num outro sentido. se ele invertesse a polaridade, ia girar conforme a Terra plana, se ele invertesse a polaridade aqui, tá. Olha que interessante, meus amigos, representando a Terra plana, tá. Gira de um lado, perto da grande borda, gira num sentido e aqui no meio gira num outro sentido. Vocês estão notando aqui que está girando num outro sentido aqui, ó. Aqui está girando num outro sentido e aqui gira num outro sentido. Anti-horário e horário. Olha que bacana, meus amigos. Olha isso. Dois sentidos diferentes. É exatamente isso que a gente viu aqui, ó. É exatamente isso que a gente viu aqui, ó. Aqui no sentido horário e aqui no sentido anti-horário. Ali ele teria que ter invertido, né, a polaridade, né. Então, meus amigos, a gente... Aqui mostrou que as correntes marítimas só fazem sentido na Terra plana e com o experimento científico. Aonde que está o experimento científico do modelo do globo? Diz que é ali que a rotação da Terra cria as correntes marítimas. Que o vento cria as correntes marítimas. Como? Como se os oceanos têm as correntes no fundo, perto do seu leito. E rotação da Terra, até agora eu estou esperando aí, né, a resposta desse vídeo aqui, ó. Que ninguém se apresentou aí, ó. Ninguém no modelo do globo. Ninguém se apresentou para ganhar aqui, ó, R$ 1.500 e mais o canal aqui. Para que eles provassem apenas quatro dos supostos 14 movimentos combinados do modelo do globo. A gente pediu apenas quatro. Rotação, translação, movimento do sistema solar pela galáxia e o movimento galáctico. Não apareceu ninguém, meus amigos. Ninguém. Esse era o momento para eles destruir com a Terra plana. Não apareceu ninguém. Por quê? Porque eles não têm um único experimento provando o modelo deles. Provando o globo ficcional. O Criador não criou uma bola giratória. Não, o Criador é um Deus de ordem, né. Ele criou um reino plano estendido. Um reino plano estendido, né. Isso aqui não foi criado por uma explosão. Foi criado pelo Criador. Pela voz dele, né. Então, meus amigos, mais uma vez fica provado a Terra plana. Até as correntes marítimas fazem sentido só na Terra plana. E a gente mostrou com o experimento científico. Com experimentação, tá. Com experimentação. Aqui era só ter invertido a polaridade. Ó, olha que bacana. Ó. Vocês imaginem isso aqui girando no sentido horário e toda a borda no sentido anti-horário. Mas serve para a experimentação. Vocês notaram que tem duas correntes aqui? É exatamente isso que a gente vê na Terra plana. Um grande fluxo de água no Estreito de Drake. Porque toda a água do Pacífico Sul se afunila ali pra passar pro Atlântico Sul. Então, meus amigos, espero que tenham gostado. Vocês viram que ultimamente eu tô trazendo vários experimentos científicos, né. Sobre tornado, sobre Tesla, aqui, ó. Sobre o Sol, né. Inúmeros outros experimentos. Experimentos de longa distância, mostrando que não existe rotundidade na Terra. Deem uma passeada aí pelo canal, vocês vão ver inúmeros outros experimentos. Experimentos do movimento do Sol, aqui. Então, é isso. A ciência de verdade tem que apresentar experimento científico. Se não, é só teorização. É apenas o primeiro passo do método científico, né. A gente tem que dar o segundo passo. A experimentação. A ciência de verdade, ela é experimentada, observada, mensurável e reproduzível. Então, nós reproduzimos aqui, ó. Reproduzimos, né, experimentando aqui, ó, as correntes marítimas. Cara, muito bacana. Então, você sabe que aqui no canal, a gente não pede dinheiro. A única ajuda que a gente pede é o seu like, meus amigos. Não é por vaidade, é pra ajudar no algoritmo do canal, para que mais pessoas sejam alcançadas nessa imensidão do YouTube. E o seu compartilhamento também é muito importante. Essa é a ajuda que a gente precisa. Essa é a ajuda que a gente pede aí, encarecidamente, pra vocês. Pra que vocês divulguem o nosso conteúdo. Deixem o seu like, tá bom, meus amigos? Então, fiquem com Deus. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!